Você vai ver agora um problema que há cinco meses vem incomodando os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças em Governador Valadares. A nossa equipe de reportagem foi até o bairro para conversar com os moradores e a reportagem está aqui, pode balançar. Imagens como esta estão se tornando cada vez mais comuns nas matérias aqui do Balanço Geral, quando tratamos de problemas denunciados pelos moradores em Governador Valadares. De acordo com os moradores, o descaso tem mau cheiro, que preocupa e incomoda. E a resposta que eu saio e venho aqui sempre fala a mesma coisa, entendeu? Que não está podendo gastar, não está podendo investir, entendeu? Porque nessas transições que eles estão fazendo. Mas nós pagamos taxa de lixo, taxa de esgoto, não é ficar nessa situação aqui. A reclamação dos moradores aqui do bairro Nossa Senhora das Graças vai além do mau cheiro. A queixa também é pela falta de acesso na rua Jatai e pela rua Jassanã, ou até para sair na porta de casa. O senhor Juarez tem dificuldade de mobilidade. Para chegar na casa dele é uma dificuldade agravada por causa do lodo. Já está indo por quinto mês e até hoje a prefeitura não fez nada pelos moradores daqui. Eu tenho problema no joelho, quando está chovendo é maior dificuldade para passar aqui. E muitas vezes eu tenho que subir, pegar o ônibus lá em cima para ir no porto de saúde aqui na Tupinambás. Eu, pelo menos, eu não pago passagem, mas quem paga passagem, que às vezes não tem condição de pagar, tem que arriscar passando aqui e caindo. Essa é a minha dignação pelo pessoal da prefeitura. Eles podiam olhar para a gente com carinho, agora praças e jardim, que saiu um matinho do chão, eles correm lá e plantam outro no lugar. Será que aqui no Carapina não mora ninguém, não? Será que nós somos esquecidos? Olha que vergonha isso aqui, olha a situação dessa rua, gente. Não tem cabimento uma coisa dessa, não. Nós queremos melhoria para nós, porque nós pagamos o nosso imposto. Nós somos pontual na água, luz, no IPTU que já veio, todos nós já pagou. Então a gente quer que vocês olhem para a gente com mais atenção. Basta sair na porta de casa para se deparar com o problema. Marilene conta que apesar das diversas reclamações, nada se resolve. A gente faz a reclamação direta, já tem vários vídeos e eles não fazem nada. Eu faço imodiária, eu tenho que descer até lá embaixo, porque os carros não querem subir aqui para me pegar mais. Aí todo dia eu tenho que descer e eu tenho que subir, não adivinha. Tem vezes que está chovendo, eu venho debaixo de chuva, embora porque não tem como o carro subir aqui. A gente reclama e ninguém faz lá. Vamos ver se agora eles olhem para o nosso lado, fazem as coisas. A palavra em destaque é descaso. O senhor Douglas cobra por cuidado. Olha que situação que está esgoto, tem idoso, criança passa para ir para a escola aqui, muito acidente já aconteceu, incidente. Talvez vai ter que acontecer uma coisa pior para a gente ser olhado aqui. Teve uma festa muito maravilhosa ali, o Carnapina, que eles limparam a Tupinambás toda e esqueceu de olhar para a gente aqui. A gente não depende só de Carnapina, nós precisamos do Carapina bem cuidado também, com podagem, limpar o esgoto. Cuidado a gente, gente, porque a gente colocou vocês aí e a gente está precisando de uma resposta de vocês aí. Segundo os moradores, apesar do pagamento pelo serviço, eles continuam com o esgoto que corre a céu aberto. Resta indignação daqueles que pedem por providências. R$ 81,00 só na taxa de esgoto, não falando na água, né? E a gente liga para o SAI, o SAI vem só, não fala nada, só olha, não fala nada, não toma providência. Toda vez que essa caixa entupia, antes desse mandato aí, ele sempre vinha e desentupia, só que agora ninguém está fazendo mais nada. E está a situação que você está vendo aí. Fiquei quase 15 dias de cama, infecção que eu liguei por causa disso aqui, ó. E até agora, liguei para lá, vamos resolver, até agora não liguei a ver nada. É, é o Carapina, gente. É a Pedreira, o primeiro lugar que meu pai morou no bairro. Aí vocês me machucam aí. É, tem nota aqui, ô produção? Tem? Sobre a situação mostrada na reportagem, o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, informam por meio de nota encaminhada à produção da TV Leste, que vai enviar o equipe ao endereço ainda nessa terça-feira para fazer a desobstrução da rede. Ah, apareceu, todos que apareciam na entrevista aí são amigos meus. É, são conhecidos aí da família. O pessoal aparecendo aí, fazendo a intervenção, tira a foto e manda para a produção aqui, gente. Ou filma aí, é, joga uma água, limpa isso aí, pelo amor de Deus. Aí era o meu caminho da roça quando descia para trabalhar aqui, não aqui na TV, né? Quando descia para trabalhar de engraxado e lavador de carro, descia aí, ó. Meus irmãos, a gente já saltitando isso aí, ó. É, pedreira, chamar de pedreira. Aí é a nossa área. Dá uma moral aí, gente. Ajuda nós aí, ué. Ah, aí eu vou visitar a casa da minha mãe lá. O pessoal me aborda lá e fala, ô rapaz, vão comigo ali na pedreira para você ver o negócio. Vou lá, meu amigo. O que aconteceu? Aí. Ajuda aí, gente. Vão lá hoje, aí você está na nota, né? É, porque a gente não marca a data para ninguém, não, que o nosso negócio é TV Leste. A gente não manda em mais nada. O negócio é só dar notícia. A gente não marca a data que vai fazer, porque isso é que eu não acredito. Eu não sou gestor de nada, né? Só apresentador. Agora a nota diz que eles vão hoje lá. Beijo no coração do povo querido da pedreira aí, né? Aí morava meu pai, Zé Dorceiro e Dona Irassema. Depois o nome dele foi o Zé Crente.